ae pessoal é por isso que tem o nome de pau branco porque quando ele flora fica todo branco a cor mais linda do mundo pica-pau ali na carnaúba só vê as pancadas no pico dele é o pica-pau preto da cabeça vermelha o grandão até o chão fica todo branco também pois é